Bom pessoal, hoje eu quero falar sobre os cortes do vídeo de vocês, ou seja, a parte de edição onde vocês cortam o vídeo de vocês. Geralmente a gente costuma chamar isso de jump cut, que é o corte seco, ou seja, quando você tem que tirar um pedaço que você não está satisfeito. Só para explicar como é que nós vamos fazer isso, nós vamos ter o vídeo dividido em duas partes. A primeira parte vai ser sem corte nenhum, ou seja, eu falando direto vai ter todos os problemas, erros de gravação, problemas de linguagem e de fala também. E depois eu vou fazer a edição e vocês vão ver que vai diminuir significativamente o tamanho do vídeo. Então vamos lá para ver como é que faz isso. Olá pessoal, aqui é o professor Rovian, se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo no YouTube e em outras plataformas. Hoje nós vamos falar de jump cut. Hoje nós vamos falar de jump cut, que é o que? O corte seco. Todas essas falhas de edição que vocês têm que fazer é justamente para remover essas partes onde você tem que pensar, onde você erra uma palavra, onde você erra uma frase, onde acontece algum problema durante a gravação, até muitas vezes um ruído. Se passar um carro fazendo barulho muito forte aqui fora, por exemplo, eu vou ter que editar isso e cortar depois para eliminar essa parte ou esperar parar de falar para depois continuar e justamente não pegar esse barulho que a gente não é desejável para o nosso vídeo. Por que o jump cut é importante fazer esses cortes? Porque eu diria que, se não é a principal, é uma das principais partes da edição dos vídeos de vocês. Dificilmente você vai ter algum vídeo que você não vai ter que fazer jump cut. Certo? Ou seja, não vai ter que fazer o corte e a edição do vídeo de vocês. Pelo menos se você quiser estar entregando o vídeo com uma determinada qualidade, você vai ter que fazer esses cortes. Existem várias formas de trabalhar com esses cortes. Você pode, por exemplo, se você tem um discurso muito longo, um vídeo muito longo, você vai ter que fazer pausas, pensar no que você quer falar e aí sim dar seguimento. Dificilmente alguém consegue, do início ao fim do vídeo, fazer ele direto. Então esses cortes são importantes também para ajudar você a pensar no conteúdo de uma forma lógica na hora de falar. As pausas também. Geralmente quando você pausa, para de falar, você vai ter que fazer algum corte justamente para tentar reduzir o tamanho do vídeo e deixar ele mais adequado. Movimentações que você faz na frente da câmera, questões relacionadas ao foco, luminosidade que pode variar. Então tudo isso pode ter que ser editado. Por exemplo, agora está batendo bastante vento. Não sei se vai dar para ouvir. Mas isso é um outro ponto. Talvez eu tivesse que esperar e depois na edição fazer o corte para ver como é que fica. Além do próprio corte que você vai fazer no vídeo, outro ponto importante é como você vai fazer a transição de um ponto para o outro. Então tem várias formas de fazer. Você pode talvez trabalhar essas transições da própria câmera ou você pode utilizar o software para colocar alguma transição que não fique evidente. Quando você está fixo em um lugar, parado em um ponto e não tem nada se movendo atrás de você, é muito mais fácil de encaixar e fazer o corte seco. Você muitas vezes não precisa nem de transição porque não tem muito movimento. Mas vamos pegar agora a câmera e vamos começar a nos mover. E aí depois na segunda parte vocês vão acabar conseguindo ver que quando eu fizer o corte, o cenário muda significativamente. Porque eu vou estar fazendo o corte bastante abrupto e como eu estou me movendo, obviamente isso vai ficar mais evidente ainda. Fazer efeitos de transição muito forte também não é interessante. Veio aqui que agora mudou a luminosidade, eu teria que fazer um ajuste. Então por exemplo, depois na edição, quando for fazer o de upcut, vocês vão ter que justamente parar, fazer esse ajuste de luminosidade e aí continuar a gravação. Nessa parte do vídeo, obviamente eu não estou fazendo porque eu quero mostrar como é que vai ficar. O que o pessoal recomenda quando a gente fala em edição de vídeo? Você tem que editar ele uma, duas, três, quantas vezes for necessária. Visualize mais de uma vez, não passe simplesmente uma única vez pelo vídeo todo e faça a edição essa única vez. Depois você volta, assiste ele de novo, verifica onde é que dá para remover essas partes que não são interessantes do vídeo de vocês, que não deixam o vídeo de certa forma dinâmico ou fluido, porque isso vai gerar problema depois também na questão do acompanhamento de quem está assistindo. Se ele começar a achar o vídeo entediante, ele vai rapidamente fechar, sair do vídeo. Então vocês tem que tomar esse cuidado quando vocês estão fazendo também a edição relacionada a esses cortes secos. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar, vou baixar o vídeo no computador. Obviamente isso vocês não vão ver. Vou fazer a edição e essa segunda parte agora que vocês vão ver é o mesmo vídeo que eu falei até agora, só que com as edições. Então eu vou botar um cronômetro para marcar o tempo, desde o começo do vídeo até aqui, quando a gente não teve edição nenhuma, e daqui para o final, e depois a gente compara esses tempos para ver quanto deu. Olá pessoal, aqui é o professor Rovian. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo no YouTube e em outras plataformas. Hoje nós vamos falar de jump cut, que é o que? O corte seco. Todas essas falhas de edição que vocês têm que fazer é justamente para remover essas partes onde você tem que pensar, onde você erra uma palavra, onde você erra uma frase, onde acontece algum problema durante a gravação, até muitas vezes um ruído. Se passar um carro fazendo barulho muito forte aqui fora, por exemplo, eu vou ter que editar isso e cortar depois para eliminar essa parte, ou esperar parar de falar para depois continuar e justamente não pegar esse barulho que a gente não é desejável para o nosso vídeo. Por que o jump cut é importante fazer esses cortes? Porque eu diria que, se não é a principal, é uma das principais partes da edição dos vídeos de vocês. Dificilmente você vai ter algum vídeo que você não vai ter que fazer jump cut, certo? Ou seja, não vai ter que fazer o corte e a edição do vídeo de vocês. Então, se você quiser estar entregando o vídeo com uma determinada qualidade, você vai ter que fazer esses cortes. Existem várias formas de trabalhar com esses cortes. Você pode, por exemplo, se você tem um discurso muito longo, um vídeo muito longo, você vai ter que fazer pausas, pensar no que você quer falar e aí sim dar segmento. Dificilmente alguém consegue, do início ao fim do vídeo, fazer ele direto. Então, esses cortes são importantes também para ajudar você a pensar no conteúdo de uma forma lógica na hora de falar. As pausas também. Geralmente, quando você pausa, para de falar, você vai ter que fazer algum corte justamente para tentar reduzir o tamanho do vídeo e deixar ele mais adequado. Movimentações que você faz na frente da câmera, questões relacionadas ao foco, luminosidade que pode variar. Então, tudo isso pode ter que ser editado. Por exemplo, agora está batendo bastante ventos. Não sei se vai dar para ouvir. Mas isso é um outro ponto. Talvez eu tivesse que esperar e depois na edição fazer o corte para ver como é que fica. Além do próprio corte que você vai fazer no vídeo, outro ponto importante é como você vai fazer a transição de um ponto para o outro. Então, tem várias formas de fazer. Você pode, talvez, trabalhar essas transições da própria câmera ou você pode utilizar o software para colocar alguma transição que não fique evidente. Quando você está fixo em um lugar, parado em um ponto, e não tem nada se movendo atrás de você, é muito mais fácil de encaixar e fazer o corte seco. Você, muitas vezes, não precisa nem de transição porque não tem muito movimento. Mas vamos pegar agora a câmera e vamos começar a nos mover. E aí, depois, na segunda parte, vocês vão acabar conseguindo ver que, quando eu fizer o corte, o cenário muda significativamente. Porque eu vou estar fazendo o corte bastante abrupto e, como eu estou me movendo, obviamente, isso vai ficar mais evidente ainda. Fazer efeitos de transição muito fortes também não é interessante. Vê aqui que agora mudou a luminosidade, eu teria que fazer um ajuste. Então, por exemplo, depois na edição, quando for fazer o de upcut, vocês vão ter que, justamente, parar, fazer esse ajuste de luminosidade e, aí, continuar a gravação. Nessa parte do vídeo, obviamente, eu não estou fazendo porque eu quero mostrar como é que vai ficar. O que o pessoal recomenda quando a gente fala em edição de vídeo? Você tem que editar ele uma, duas, três, quantas vezes for necessário. Visualize mais de uma vez. Não passe simplesmente uma única vez pelo vídeo todo e faça a edição essa única vez. Depois você volta, assiste ele de novo, verifica onde é que dá para remover essas partes que não são interessantes do vídeo de vocês, que não deixam o vídeo, de certa forma, dinâmico ou fluido, porque isso vai gerar problema, depois, também, na questão do acompanhamento de quem está assistindo. Se ele começar a achar o vídeo entediante, ele vai rapidamente fechar, sair do vídeo. Então, vocês têm que tomar esse cuidado quando vocês estão fazendo, também, a edição relacionada a esses cortes secos. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar, vou baixar o vídeo no computador. Obviamente, isso vocês não vão ver. Vou fazer a edição e essa segunda parte, agora, que vocês vão ver, é o mesmo vídeo que eu falei até agora, só que com as edições. Então, eu vou botar um cronômetro para marcar o tempo desde o começo do vídeo até aqui, quando a gente não teve edição nenhuma, e daqui para o final. E depois a gente compara esses tempos para ver quanto deu. Bom, pessoal, edição feita. Esse é o tempo do vídeo total sem os cortes e esse é o tempo do vídeo com os cortes. Então, veja que a gente consegue deixar ele bastante dinâmico. Então, se vocês têm um vídeo especialmente longo, é muito importante vocês fazerem essa edição, porque, obviamente, vocês não querem deixar as pausas, os erros e todos os problemas que a gente sabe que acontecem durante a gravação para o público de vocês assistir. Então, aprendam a fazer esse tipo de edição. Não importa o software, utilizem algum. Até para celular tem hoje o software de edição. Utilize um que esteja adequado às necessidades de vocês e saibam fazer os jump cuts. Utilize as transições como vocês acharem interessante, da própria câmera ou do software, para deixar isso mais suado. Mas, independente, o jump cut geralmente é o sem a transição. É o corte seco. Mas o que não quer dizer que a gente não dê para trabalhar muitas vezes com esse corte que geralmente é seco para criar algum padrão, uma sequência que seja mais agradável para quem está assistindo. Vou deixar aqui do lado outras dicas sobre edição de vídeo também que podem ajudar vocês a melhorar ainda mais o conteúdo de vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar cada vez mais o seu conteúdo. Hoje é isso, um grande abraço e até mais!